Mais uma reação do seu canal, o meu canal, o nosso canal, desde lá em cima. E hoje é do Marikin Muzan, que me desenvolveu impronunciado, do Marikin. Vamos lá, para resumir, play. Virou aquele filme lá. Não diga o nome dele, eu acho, não estou lembrado. Os olhos dançaram a solaridade, e se danham um demônio. Anos passaram esperando algum, Onyx superasse a luz. Anos passaram e no total nenhum, segui vivendo minha vida como a noite conduz. Mas naquele dia, eu encontrei alguém, sedento por poder. Um caçador com uma marca na testa. Não me diga que Um demônio você quer ser Ah, muito bom. Você vai morrer tão cedo Entendo quando diz que sua vida não acabou Descordado e mau Muito bem seja assim mesmo Esse dia na céu Koku chegou O tempo se passou E eu encontrei alguém Sentia amea Sabe muda da sua atenção Ele era poderoso e lutava como ninguém Parecia que botava O sol em suas mãos Seu tempo acabou Seu tempo acabou E o meu ainda não Então, Koku Shiba Mate todos com essa respiração Muito bom Quando ele encontrou a casa Muito bom, velho Muito bom, velho Nossa, a luta final, velho Foi muito bom Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? É tão horrível, convenha Eu não sei mais Quem de nós é o demônio Você em torce um a ele O que eu sou todo esqueçado Você em dança os poderes Sem tempo parado O que vou fazer Me diga o que vou fazer Agora que o corpo de Tanjiro foi tomado Muito bom Mano Mano O cara é bom no que faz Então Esse é o vídeo Para você ter gostado de gostar, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo aqui Ative o sininho e se inscreva no canal Não esqueça, eu fui Tchau